E aí galera, aqui eu estou com mais um vídeo de Heroes of the Storm e que saudade que estava de vocês, a galera do seu YouTube, meu YouTube, nosso YouTube. Tá, primeira coisa, vamos lá, rápido. Número 1, a câmera eu não coloquei ainda, nos próximos dias vão sair vídeos sem câmera, é só porque eu estou ajeitando o novo programa de edição que eu estou fazendo aqui, eu quero saber se tudo está dando certo e eu acho que está, ok? Então, espera, sem câmera por um momento. Número 2, eu vou soltar 2 a 3 vídeos dessa menina nova, que são builds diferentes que eu tenho testado, tá? E eu vou tentar voltar o ritmo que eu tinha antes, porque agora eu mudei o horário da Steam, blá 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 blá, quem não está lá eu aviso depois especificamente num vídeo e falo direitinho sobre isso. E número 3, e aí, tudo bem? Beleza? Tá, primeiro, vamos lá, o que a menininha faz. Primeira coisa que ela, o que você tem que saber? Todas as skills dela tem um channeling, elas carregam, ok? Então ela faz alguma coisa quando você clica duas vezes e ela faz alguma coisa quando carrega, às vezes faz simplesmente mais. No caso, vamos ao Q. Se você clica e solta, ele dá dano e ele cura você por um pouco, digamos pouco. Se você carrega, aumenta o dano e aumenta o heal. A área não aumenta, tá vendo? A área não aumenta. Vamos tirar o cooldown aqui. A área não aumenta, a área é sempre a mesma. O que aumenta é o dano e o heal, ok? Vamos lá aqui, tá vendo? Play 130, 47, ok? E ele vai aumentando com o tempo. Tá vendo? Por exemplo, aqui, ó. Opa. Olha lá, 69 e vamos pegar um 100. Calma, vamos pegar um 104. Você vai vendo que vai aumentando praticamente o heal também. Beleza? E quando você vê o completo, você fica assim, ó, tipo Jesus Cristo andando aqui, tá vendo? E você pode clicar a hora que você quiser. Você anda mais lento. Então, se você ver aqui, ó, o seu personagem, aqui é o quanto você anda, o movimento speed. Então, você anda em 75% do movimento speed fazendo as suas coisinhas, tá? O seu Q é isso? O Q é o seu W. O seu W é uma porrada, tá? Que você dá pro cara ficar tranquilo, tá? O Q duas vezes é só uma porradinha. Quanto mais você carrega, mais longe ele vai. Se você carregar ao máximo, ele estuna por 0,75, tá? E ele manda bem mais longe, tá? Essa é a grande diferença do stun. O dano dele aumenta também, ok? E o seu E, o seu E, ele dá um dano, 156 aqui, e ele dá slow. Lembrando que o tempo de carregamento, ele não aumenta o dano. As outras duas aumentam. Essa não. Só aumenta a distância que você chega. O dano não muda, tá vendo? 150, 150, 150, 150, ok? Isso não muda, beleza? Pode ver aqui no seu movimento speed com todas as skills, fica basicamente a mesma coisa, 75, beleza? Ok, beleza. E o que o seu D faz? O seu D, ele tem um crawl de 10 segundos, e ele faz com que a próxima skill que você soltar vai sair no máximo sem carregar. Então, por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Eu pulo, dou o D e... Está no cara pra trás. Ou clico o D e dou o máximo de heal. Ou dou o D e pulo a maior distância que tem. Toda vez que eu der o D, a próxima skill dessa vai ser considerada o máximo do charge. Já vai sair no máximo, da máxima potência, digamos assim. Beleza? E quais são as ultimates dessa nossa menininha aqui? Parabéns. Tá? A primeira ultimate, ela recebe um shield por 3 segundos. Todo dano que ela... Ela absorve todo dano, tá? E 50% do dano que ela receber, vira heal. Tá? Então, ela está aqui tranquila. Tu vai tomar damage, 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 tá? No momento que eu ligar, 50% do dano que eu tomar, vira heal. Beleza? Cooldown de 100 segundos. Tranquilo? Tranquilo. A outra ultimate, essa é super nice. Note que ela tem um cooldown e ela não tem tempo. O tempo não aparece. Por que ela não tem tempo? Porque você solta. Enquanto eu estou nessa área, eu fico com 40 de armadura. Física e mágica. É uma armadura geral. Ok? Aí você fala, nossa, por quanto tempo? Nada. Se eu for lá na cozinha, fizer um sanduíche e voltar, eu vou estar com a armadura. Se eu sair de casa, for comprar um pão e voltar, eu vou estar com essa armadura. Posso ser que o jogo tenha acabado, mas eu vou estar com a armadura. Ok? Enquanto eu estiver nessa área, eu vou estar com a armadura. Se por acaso eu sair... Ah, meu Deus. Acabou. Entendeu? Se eu sair, acaba. Beleza? De novo. Só lembrando que enquanto você está na área, o cooldown está rolando. Então, se por acaso você ficar 40 segundos nessa área tretando com os negros. Tipo, ah, play. Ah, meu Deus. Ah, Ricardo. O que eu faço agora? Ah, meu Deus. Ah, pula aqui. O cooldown está rolando. Então, quer dizer que quando você solta, o tempo que você ficar dentro, já tira do cooldown da próxima vez que você vai soltar. Certo? Pode ver aqui eu saí e o cooldown ainda está em 10 segundos. 9, 8, certo? Belezinha. Alguns talentos que... Vamos falar sobre os talentos dela agora, porque eu vou falar isso bastante no jogo. Tá? Então, a primeira coisa, a gente tem o aumento da área e aumento de heal de acordo com o número de pessoas que eu pego no Q. Tem toda vez que você solta uma habilidade, ela ganha 35 de armadura física. E toda vez que ela solta uma habilidade, o próximo hit dela vai curar 219. Esse 219 é basicamente 5% sempre da vida dela, tá? Mais ou menos isso. Pode ver que ela tem 40 mil. 40. Cristo, viu? Ela tem 4 mil de vida. 10% é 400. 5% é 200. Então, basicamente, é 5% da vida dela. Então, toda vez que ela solta uma skill, ela cura 5% de vida. Solta uma skill, cura 5% de vida com o ataque. Beleza? O que que é... Basicamente, dá pra fazer? Esse talento aqui, ela cura, tipo, horrores, tá? Com vários negócios. Me bate aqui. Tá? Eu quero falar um pouco sobre esse talento aqui que eu... Que eu testei. Tá? Eu vou falar bem breve aqui, porque enquanto eu estiver nos jogos, depois eu vou mostrar pra vocês exatamente algumas builds que eu fiz, algumas coisas que dá pra fazer, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar no máximo já. Eu curei 850... Mano, pra quem tem 4 mil de vida, isso é um absurdo. De novo. Claro que você não vai sempre pegar todo mundo. Mas, pegando um, dois caras, já é muita coisa. Esse é o primeiro talento aqui. O de armadura também é muito bacana. Nesse aqui, eu quero falar um pouco sobre esse talento aqui. Toda vez que você liga o D, você cura a pessoa do lado. Isso é mais ou menos... Mais ou menos... É... Entre 30% a 40% do HP da pessoa que não seja tanque. Se for tanque, eu quero uns 10%. Por aí. Mas assim, é... Parece pouco. É um absurdo. Porque você... 10 segundos, você solta isso toda hora. E com o talento do 16, que toda vez que você solta uma habilidade, uma habilidade, 2 segundos, é mais rápido ainda. Tá? No nível 7. Aqui é um, digamos, a movimentação dela. Tá? Você pode ter tipo isso aqui que é aspas, permanentemente, 15% de movimento speed. E tem esse aqui, cavalinho, que é o mais da hora. Que você clica e... Puf! Você monta instantâneo. Você dá o Z e você monta. Lembrando que funciona como uma montaria normal. Se alguém encostar em você, você já sai da montaria. Mas lembrando que dá pra fazer umas coisas bem legais, né? Então, por exemplo. Você tá aqui na treta. Tipo, você tá aqui e fala... Ah, meu Deus, eu vou morrer. Tá? Você faz isso aqui, bota a montaria e abraço. Tá? Só não vale o que eu fiz agora, né? Porque o arqueiro bateu em mim. Olha lá. Mas vocês entenderam, né? Só não fazer que nenhum babaco que nenhum. Tá? Outra coisa interessante foi o que mostraram no vídeo, pra quem não viu. Que é o que você solta a bolha. Quando você dá o B, pra voltar pra base. Depois de um segundo, você fica imune. É basicamente o que os paladinos fazem no World of Warcraft. Pra quem não conhece. Esse bando de Kang aí. Nesse nível, tem umas coisas interessantes. Então, esse aqui. Quando você solta o quê? No máximo. Todo mundo que for atingido. Ele dá 30% a menos de dano. O que pra tanque é, tipo, maravilhoso. Tem esse que diminui o slow de 50% pra 75%. É um absurdo! Lembrando que você não precisa carregar pro slow, tá? Se você quiser dar o slow do lado. Beleza. E aumenta meio segundo. Fica um segundo e meio. E esse aqui. Esse aqui também é interessante. Por quê? Vamos pegar isso aqui, ó. Eu vou resetar um talento. Eu vou mostrar pra vocês. Tipo a build de heal. Sei lá, se eu posso chamar isso. É isso aqui, tá? Então, vamos apanhar ali, ó. Vamos tomar uns tecos aqui, ó. Lembrando que ela é tanque, tá? Aqui aparece o spell power que eu ganhei. Tá? Ó, normalmente eu tô ganhando 702 de vida com o meu Q, tá? Só não vale morrer, tá, Ricardo? Só lembrando que eu tô testando. Eu não tô me matando. Só quero deixar claro. Então, 700. Então, se eu soltar uma habilidade, tá? É... Eu vou ganhar... Spell power. Spell power. Tá? Era pra eu tá ganhando. Cadê? Ah, no máximo chart. Boa, deixa eu ir quieto. Tá, vamos lá. Spell power. Aí, spell power. Agora a gente vai dar o... Mais um spell power. E agora a gente vai curar, ó. Um, dois, três e... Mil... E seiscentos. E esse buff você pode ficar mantendo por muito tempo. Ok? E aí, sem isso... Ó, a gente curou mil e seiscentos. Sem isso tudo, a gente vai curar... Quanto? Vamos ver se vai ser menos... Tá? Sem isso a gente vai curar mil e trezentos. Tá? Ou será que foi mil e trezentos por causa do... Que eu não tinha mais vida. Vamos ver. Tá, tá, tá. Tem que ver se... Porque normalmente o spell power funciona tanto pra dano quanto pra heal, né? Vamos ver se funciona pra heal. Ou eu estou enganado. É tipo um Teoricraft que ele tá fazendo. Eu acho que não funciona. Porque curou mil e trezentos. Não. Funcionou. Ah, porque ele já conta o primeiro. Dez por cento. Ele não... Ele não tem como curar... Porque quando eu solto ele já... Ele já conta depois. Então não tem como contar com dez por cento só. Ele... Com menos de dez por cento. Eu teria que soltar sem o full. Coisa. Bem, vocês entenderam por que é bom isso aqui, né? Por que que isso com essa build de heal é o que é bom. Fora que suas skills dão mais dano. Então, você entendeu, né? Fora que o seu heal que vai dar na pessoa... Vamos ver se esse heal aumenta, ó. Oito, sete, sete. Ok? Vamos lá. Oito, sete, sete. Vamos lá pra... Mil e cem. Cristo senhor. Ela cura mais que o Uther já, ó. Mil e cem no nível... Mano, mil e cem pra uma outra pessoa. Tá, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é muito bom. Ok? Beleza. Check. Muito bom. E aí, nesse nível a gente pode reduzir o cooldown do seu D. Digamos, fazer um super healer. Tá? Seria mais ou menos assim, ó. Você solta uma skill. Aí, aí depois você carrega aqui. Play. Aí, você solta outra. Aí, você vai soltar outra marretada aqui. Sendo que, lembrando aqui, pra aquela não precisa estar carregado, tá? Ó lá. Pra aquela outra não precisa estar carregado. É só você soltar, ó. Tá vendo, ó? Já reduz o cooldown das skills. Então, tá vendo aqui, ó? Casting a basic ability. Não precisa estar no máximo. Então, você solta, regenera. Solta, regenera. Então, você fica permanentemente com esse buff. Nem é tão difícil assim. E você cura absurdamente. Muito. Junto. Você cura alguém muito. Você cura você muito. Por causa disso. Então, ela pode virar um semi-healer, tá? E aí, a outra que a gente vai testar é o de armadura, tá? Porque você solta... Você pega isso. Que é quando tiver um outro melee. Quando você solta esse aqui. O suazinha. A pessoa que você cai do lado. Ela recebe a armadura. Tá? Eu só tenho que pegar o talento. Ahn. Tá. É... Não tá aparecendo. Mas ele... Isso aqui dá armadura sim, tá? É no máximo de carga, né? Não. Era... Mas dá armadura. Tá? É... Eu tô ligado que isso aqui dá armadura porque eu testei. Cadê? Vem aqui. Cadê o Malfuro? Vem aqui, Malfuro. Pode ser o Larac. Vai, que seja. É... Isso aqui é bom pra mim quando você tem melee. Lembrando que isso aqui não dá pra você, tá? Isso aqui é pros aliados que estão em volta de você, ó. Tá vendo? 25 de armadura. Que esse boneco idiota não conta. Tá? Mas você vê que o tempo é relativamente alto. Tá? Então quando tiver um outro melee junto com você, isso aqui é maravilhoso. Tipo, maravilhoso. Beleza? Aí você pega o negócio de armadura. Você pega a redução de dano. Isso aqui tanto faz. Isso aqui é muito bom. Mas eu vou pegar isso aqui. Você reduz a armadura dos caras. E é upgrade. Então o que é isso que você faz? Quando você solta uma habilidade, você tem 35 de armadura física. Tá? Aí quando você solta isso, dentro aqui você tem 75 de armadura física. Sendo que toda vez que você solta uma habilidade, você vai ter essa armadura física. Tá? Entendeu? É bem nice assim. E o seu talento da última linha, toda vez que você solta isso aqui, você anda. Você pode ficar andando com o seu shield. Seria tipo uma build de armadura Que também é super testável Claro que esses talentos não precisam ficar todos juntos Dá pra fazer da armadura junto com o do rio Vocês entenderam né Mas ela é bem, bem, bem boa Ela é bem interessante de ser jogada E eu vou colocar aqui o vídeo pra vocês Verem como foi um dos jogos E aí os outros dias eu vou colocando os outros builds E as outras coisas que aconteceram Que foi bem interessante Ok? Gente, então é isso Só lembrando Não se esqueçam de entrar na Twitch De domingo a quinta Das nove da noite Até a, sei lá Às vezes vai até quatro, cinco da manhã Tamo aí Adoraria conversar com todos vocês E deixem aqui os comentários O que vocês querem de novo Lembrando que os guias O segundo de Que é do healer eu vou fazer Que é o guia básico das pessoas Depois de fazer do healer Eu vou continuar fazendo Que agora tá bem mais fácil Porque eu finalmente resolvi Na merda Do programa Ok? Não se esqueça que eu amo todos vocês Gente, deixa o like aqui embaixo E os seus comentários Ok? Eu gosto muito de responder os comentários E eu leio sim os comentários E eu Normalmente eu respondo É todos Mas Qualquer coisa Entrem na stream Para conversar comigo Que também gosto muito De conversar com vocês Então é isso Chega de falar Falou Tchau Não se esqueçam de se inscrever E olharem E olharem também E olharem também Os outros vídeos No canal Aqui embaixo Estão minhas redes sociais E o apoio de vocês E o apoio de vocês é muito importante Deixem nos comentários O que vocês querem ver O que vocês estão gostando de ver E se vocês gostaram Ok? Falou E olharem também